Fica quietinho, querido. Fala, player! Beleza? Will aqui. Você está no canal City Games e eu estou jogando aqui Call of Duty Cold War. Dominação. Jogando aqui com a Tundra para a gente tentar conseguir a Gold. Só faltam 5 baixas aqui. Só faltam 5 baixas sem morrer para eu conseguir a Gold com ela, player. Uma já foi. Vou tentar mais uma aqui. Nossa senhora, o cara estava na alça de mira, mano. Você está doido, bigode. A gente tenta aqui. Foi. Nossa, velho. Matou muito rápido, mano. Inacreditável. A cadência dela é absurda. Dominação é... Pegando o bravo. A gente vai voltar aqui, ó. Que eu preciso a quanto? Mataram ele? Pé assegurado. A gente está pegando o controle. Caramba, mano. Errei todos aqui. Você está louco? Voltou o onço hoje, hein? Está louco, mano. Vou jogar para frente, né, mano? Caramba. Minha munição acabou, velho. Faltou só mais um. O inimigo tem bem. Fica quietinho, querido. Faltou só mais um. Target neutralizado. Opa, vou conseguir. Deixa eu ver. Ah. Oh, consegui a gold, galera. Consegui a gold, pai. Safadinho lá. Estava só esperando. Safadinho que você estava ali, né? Não adianta escapar, não. Não adianta escapar, não. Safado. Não adianta se esconder, não. Que eu pego na corrida. Pega escondido, ladrão. Você está louco? Você é louco, cachoeira. Ah, meu querido. Só de 12. Você gosta de ficar escondidinho, né, querido? Perdemos ainda. Ah, mano. Você está louco. E eu ainda fiquei em primeiro. Jogando mal pra caramba, eu fiquei em primeiro ainda. A partida foi... Está bem... Está bem equilibrada. Vamos tentar ir por baixo. Tentar proteger a B. Vixi. Os caras já estão estunando, mas é que a... Lá embaixo é melhor do que aqui em cima, velho. Porque você tem que ser muito ligeiro. Muito sato. Ó. O cara... O cara... Ele fica na... Na caída, né, velho? A caída ali é... Segura aí. Nossa, eu consegui derrubar o cara ainda. Deixa eu dar um rapa aqui na galera. Lançamento de míssil cruzador inimigo detectado. Ai, e isso não matou, velho. Que você... Ah, mano. Você está louco. O cara mais engraçado. Deixa eu dar uma invertida aqui de... Lançamento de míssil cruzador inimigo detectado. Eu vou causar aqui, meu. Tentar... Pegar os caras aqui. Aqui embaixo. Tentar pegar a galera aqui. Vocês estão de brincadeira, mano? Vai pegar B, mano. Vai pegar B, vai pegar B. Não vamos perder esse jogo, não, velho. Consegui a gold linda aqui. Vamos perder. Vamos perder, não. Podemos perder, não. Pra... Ai, droga, galera. Dá pra virar, vou lá. Ah, e o cara... Isso. Isso, deixa. Você acha que sou trouxa, querido? Deixa a armadilha ali pra ti. Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Putz, mano. A gente tem que pegar todas. O cara não morreu? Não, velho. Ah, mano. Mas, enfim. O jogo valeu aí porque eu consegui a gold. Ah. Olha só a retícula, que da hora. Nossa senhora. É, foi um bom jogo. Consegui aqui o meu... Consegui aqui a insígnia de mestre da Tundra. Mais um... Negócio de especialista, camuflagem e duas camuflagens, né? Que era a última, que era resgate e mais a camuflagem de ouro. Bastante XP aqui. Vamos ver como que tá a camuflagem agora, né? Deixa eu sair da sala. Vamos ver como tá a camuflagem e já aplicar a camuflagem nela. E aí, player, só falta mais uma pra colocar a ouro, né? Vamos ver aqui como ela fica. A arma tá bonitão, né, cara? Cadê ela? Aqui. Ela fica legal. Tá bacana. Beleza, player? Mais uma vez, obrigado aí pela companhia de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo aí, dê os likes. Beleza? Valeu e fui! Fui!